Salavá caros amigos e irmãos umbandistas, que o xalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. O que é o vídeo de hoje? Meu sacerdote espiritual não gosta de mim. Meu pai de santo não gosta de mim. Meus irmãos, será que o seu sacerdote não gosta de você? Ou será que você quer mais atenção do que os outros filhos? Ou será que em determinado momento o seu sacerdote espiritual te deu toda atenção, todo respeito, todo carinho, todo amor do mundo e você não deu o devido valor? Antes de você achar que o seu sacerdote gosta ou não gosta de você, você gosta de você? Você confia em você? Será que o problema é que muitas vezes você não tem a devida confiança que você precisa em você e você sente uma necessidade excessiva de o seu sacerdote estar ali igual uma galinha debaixo de você, em cima de você, te protegendo, te alicerciando, te abençoando, te purificando e tudo mais? Será que o problema não é esse? Será que o problema não é carência? Ou verdadeiramente você fez alguma coisa que decepcionou o seu sacerdote? Se por um acaso você fez alguma coisa que decepcionou o seu sacerdote, tenha paciência, acredite na força de Deus, faça as orações, tirar todo aquele negativo que está no coração dele para ele se tornar uma pessoa melhor, para ele continuar te vendo de um a outros olhos. Mas eu sei que uma grande maioria das vezes a gente acredita que tem um irmão de fé que a gente tem mais carinho, ou tem uma pessoa no terreiro que a gente gosta mais do que o outro, lembra? O verdadeiro pai, ele não tem um sentimento diferente por nem um filho, ele tem o amor, o respeito e o carinho por todos. A gente tem que entender uma coisa muito simples, existe aquele filho que todos os dias quando você precisa de qualquer coisa, ele está ali ao seu lado, vamos fazer isso? Vamos, vamos mover isso aqui no terreiro? Vamos, vamos fazer isso? Vamos. Ele é pau para toda obra. Existe aquele filho que vamos fazer isso? Ah, não sei o quê? Ah, não sei o quê? Ah, não sei o quê? Ele sempre inventa uma desculpa. Então você acredita mesmo que querendo ou não a sua afinidade com determinada pessoa não vai acabar sendo maior? É a mesma coisa de um amigo de rua, é uma mesma coisa. Tem aquele amigo que eu sempre ando de moto, que eu sempre saio, que eu sempre faço uma coisa e outra, ele tem aquele que eu vejo uma vez por semana. Aquilo que eu sempre saio, provavelmente o meu vínculo, o meu sentimento por ele vai ser um pouco maior. Aquele outro eu vejo, oh, sai meu amigo, beleza, é parceiro e assim por diante. Mas o sacerdote espiritual, uma grande maioria das vezes, ele ama seus filhos por igual. O problema é que muitos filhos dentro de uma casa, eles querem uma atenção maior. Existem muitas pessoas carentes e não é assim. Não é assim. Existe pessoa que ela não teve o amor do pai, o amor da mãe, o amor da esposa, o que for. E aquela pessoa deposita todo aquele carinho, todo aquele respeito no sacerdote. Mas ele tem uma coisa muito recíproca. Se por um acaso ele está dando, ele quer receber. Mas de igual, se por um acaso o sacerdote vai e fala qualquer coisa para um outro filho, ele fica bravo, ele fica chateado. Ou ela, seja o que for. Oh, meu irmão, vá para um terreiro de umbanda e não guarde esses sentimentos. Faça o possível para você se melhorar. Não deixe esse sentimento negativo abalar seu coração. Acredite que seu sacerdote gosta e ama você da forma que ele ama todos. Espero que possa ter.